Oba! Estou fazendo esse vídeo aqui um pouquinho que eu comprei um terreno aqui nesse local e foi passado o documento tudo direitinho cartório, fórum e a prefeitura veio agora está construindo fazendo a obra em cima e dizendo que o terreno é dela entendeu? Eu preciso do terreno eles estão com a obra e apenas disseram que vão construir e estão já trabalhando o terreno seja que eu já tenho um documento já e fizeram outro em cima já sabendo que já tinha documento fizeram outro em cima do documento que eu já tinha e aqui estão os rapazes trabalhando já estão começando a obra, fazendo a obra aonde eu tenho o documento do terreno passado tudo direitinho conforme a lei acabaram fizeram outro em cima agora estão construindo o projeto que eles estão falando aí como é que pode? tem um documento e acabam fazendo outro em cima em cima e alega que agora o terreno é deles porque fizeram outro documento e eu acredito que o primeiro documento que vale não é o segundo é o segundo é o segundo Obrigado.